Semana de... Olha, eu sei que é difícil, mas... Tá, desculpa. Eu sei que é difícil, mas tipo, mano... É pro seu futuro, cara. É pro seu futuro, velho. Mas não é pro meu futuro, eu nunca consegui passar. Tu vai conseguir passar. Tá ouvindo? Eu não consegui passar, não. É muito difícil. É só estudar. Vou prestar atenção nas respostas. Valeu. Valeu nada. Você ficou aí, que nem... Falando que não conseguia fazer a prova, não conseguia fazer, não vai conseguir passar, não vai conseguir fazer nada, meh, meh, meh. Só brincando. Tá bom. Eu tô sem ideia pra vídeo, gente. Por isso que eu tô fazendo essas besteiras. Mas se inscreve no meu canal, hein? Tamo quase chegando lá. Quer dizer, não que tamo quase, mas eu quero bater a meta de 400 inscritos. Vai, vai, vai. Se inscreve! Tá? Tô esperando. Já se inscreveu? Já? Então tá bom. Tchau.